Anteriormente no Sky Factory Bom, você vai guiando aí, porque... Jesus, sabe que você tem que fazer a base rapidão aí, senão a gente pode perder a Sapling, né? É... Ai, perdeu o Eski Jesus, eu vou morrer Eu vou morrer As folhas estão caindo Eu não quero te apressar não, mas as folhas estão caindo Calma! Sem pressão Ai, ela caiu! Eu vi a Sapling caindo Tomara que dê outra Caiu onde? Caiu pra lá, ó Na edição do vídeo você vai ver, mas ela caiu pra lá Tá, deixa eu começar Tá sumindo tudo Nenhuma Sapling até agora Atrás de você, atrás de você Quando ela pulou eu falei Caraca, ela caiu no buraco que você deixou Não, tá chovendo, né? Então a gente coloca uma folha Ih, não dá não Acho que tem que ser muda Ah, muda foi, tá vendo? Tá virando água Aí tem que ser muda Caiu algum verme? Não, né? Ah, tu queria ver o verme? Não, não Eu já conheço o verme Já somos íntimos Foi lá em direto? Não Não, pior que não foi Ai, ai Olá, gurias e gurias Tudo certo com vocês? Tinho aqui novamente na companhia do meu querido colega, amigo, brother, irmão, Thiago Bully E no vídeo de hoje nós vamos estruturar a nossa base no Sky Factory 2.5 O vídeo tá bem legal Então já deixa seu like aí, se inscreva se não for inscrito E bora pro vídeo Embaixo? É, porque aqui já tá longe do ponto de spawn Aí pode spawn na Monstro E porque a gente pra fazer... A gente precisa ter uma fornalha pra poder fazer vela Vela Pra fazer tocha Tem um mod que faz vela, não tem? Tem, eu acho Na verdade não faz vela, faz resina e com a resina você faz a vela Essas madeirinhas dão um medo A gente cai É, porque o shift não funciona quando é o negócio aí embaixo Funciona Não, tu cai Acho que a gente já testou essa teoria Testou quando? Agora, ó Aí, tô testando agora Na parte de baixo? Uhum Eu tava jogando agora há pouco e tava caindo Seu shift tava soltando de sacanagem Ah, só pode Mas também vou matar esse viado, quer ver? Como é que tá aí? Tô indo bem Aqui, quase fechando Cara, 20 minutos de jogo, 20 e poucos minutos de jogo a gente já fez uma base enorme Pois é, eu jogando ali, agora há pouco, fiquei quase duas horas e não fiz metade disso aqui Olha, tu Uai, cresceu a árvore daí Eu fazendo a árvore daqui, cresceu daí Vai entender Vai fazendo a base aí que eu tô pegando a madeira Tá Ah, e nem ficou feio não, esse degrauzão aí ficou legal É, ficou a base mais alta, que é onde a gente tá, onde não vai spawnar nada, porque tá perto E a parte mais longe com a base pra não spawnar nada Caraca, o barulho da folha fez igualzinho o barulho do Creeper Estourou o áudio Estourou o áudio Não estourou nada na base, mas estourou o áudio E aqui, a água, a água fez aqui, ó O que você vai fazer com ela? Você tem mais muda aí? Que é bom a gente fazer dois Tem Como é que você vai pegar ela? É, então Dá pra fazer balde de madeira? Vou descobrir isso agora Não, eu tinha precisado de ferro Ah, socorro, 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 socorro Caiu? Ah, socorro Caiu Tiago fell out of the world Nossa, já tava cheio de coisa Você tava com o que? Tava com todas as sementes Eita, tô só com oito aqui Vamos fazer um baú Então, tava de ideia de fazer um baú agora Deixa eu fazer aqui, eu tô com madeira sobrando O pior é que ele cria a lápide lá embaixo, né? É, depois a gente desce lá pra pegar suas coisas Quando a gente conseguir pegar a água, a gente desce lá Colocar esse baú Aqui, ó Eu só boto ali atrás, mas aqui também dá Tá um pouquinho mais perto Colocar essas folhas aqui pra pegar o som Essas, parte da muda Tesoura é bem útil nesse momento Caraca, quebra um galhão essa tesoura Eu não sabia dela Tá, deixa eu ver aqui o arquivo com o notebook A gente já fez o cajado pra pegar o bicho da seda A gente já fez a areia Sim A gente já fez tomar árvore Só que eu acho que a árvore com a linhazinha Tem que pegar com o cajadinho, hein? Preciso fazer um teste Deixa eu quebrar uma coisa Não, com a tesoura também cai Cai linha? Cai Mas não cai o bicho, né? Olha lá, cai linha assim Então eu vou usar a tesoura qualquer porra Mas não vai cair bichinho Tem que pegar um bichinho pelo menos É, mas o bichinho a gente pega nessa aqui, né? Não, na normal Mas dessa daí ele cai mais Ah, eu tô com três bichinhos aqui Ah, tá com três? Então beleza Então pega o ar com a tesoura Tá, nisso a gente já matou a primeira parte do livro Primeira página Sério? Em dez minutos? Sim Agora tá pedindo pra fazer a... 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 É... A... A SIVA A peneira A... Tô lembra como é que faz? Então, a gente usa a linha E... A base que não lembra como é que faz SIVA Eu acho que tinha dois pauzinhos Tem que ter dois pauzinhos Dois... Mas esse aqui tá diferente da versão 1.5 Eu lembro que é assim Mas é agora a linha que eu não lembro como é que faz A linha? É só clicar na linha que a gente vê Quer ver, ó Você tá com a linha aí? Não, tá no baú Precisa de... Pá, pá, pá Nove Vezes dois De... Dezoito Dezoito linhas Tem quinze aqui Caiu mais três aí Caiu Caiu mais três Caiu mais cinquenta Tesouro aqui é... Ô bicho Primeiro faz Paradinha Tem que ser duas Hum Aí vão as duas aqui Vai dois Dois aqui Dois aqui Pá, pá Pega aí Você que tá organizando Fazendo feng shui da parada Coloca ele em algum lugar Eu vou fazer um quadrado aqui Isso aqui atrás vai ser a área de maquinário Vou fazer... Vou cercar isso aqui A gente pega a areia Coloca ela aqui E peneira pra ver o que cai Eita Deio pedra Tá comigo aqui É só um pedacinho de pedra né É tipo um nugget de pedra É a gente tem que fazer vários Pra fazer um... Uma fornalha Pra fazer um cabostone Pra fazer uma fornalha Então vai precisar de mais terra né Vai Não é só terra que cai não Cai mais coisa também Ah eu lembro que os metais caem do... Do... Daquele outro É aquele outro que gera um monte de coisa diferente né Hã? Aquele outro gera um monte de coisa diferente É então Eu lembro que ele é o mais... O melhor de fazer Tá eu já tenho... Mas pra fazer ele Como é que faz ele? Eu esqueci mesmo Eu falei Tem que botar água? Não Tem que fazer com ferro Ih tem um monte de coisa Eu já fiz três... Três cabostones Bom Vamos seguir aí Que uma hora a gente vai chegando Fazendo aí Eu vou fazer mais dessa coisinha aqui Porque a gente tem que fazer bastante Tá deixa eu ver o arquivo madebook aqui Tá a gente já fez a peneira Aqui tá pedindo pra coletar a água da chuva Ou fazer com cepins no barril Isso a gente já fez Aí tá pedindo pra fazer um cabostone Com as paradinhas que saem da peneira Fazer cabostone? Isso a gente já fez Já fez um cabostone Pelo menos Aí agora pede pra fazer um machado Ah tá Ela tá pedindo pra gente quebrar o... As cabostones com... Com machado pra gerar... Pra gerar terra Areia Esse tipo de coisa Mas Esquece o livro de quest Vamos fazer uma... Esquece o livro de quest Ah, chuta ele Ah, chuta ele Vamos fazer uma fornalha primeiro Porque vai ser mais útil Então peneira aí Eu tô fazendo aqui as coisinhas E tá peneirando Ixi, deu semente agora Semente de melão Acho que agora já deu Eu vou ver pedrinha Ok Aqui já dá pra fazer uma fornalha Porque é uma fornalha Porque a gente precisa fazer tocha Onde é que coloca a fornalha? Deixa eu peneirar também Onde é que coloca a fornalha? Ali, do lado da água Aê Deixa eu fazer tocha Porque tocha é útil Ah, peguei uma semente também Duas sementes Teads normais E sugar cane seed Sugar cane seed Teads É a Sugar Açúcar? Cana de açúcar? Isso é bom Isso é o último Mas a cana de açúcar Tem que ser plantada na terra Ou na areia? Na areia, né? Eu tô vendo aqui Que a gente não tá plantando as árvores, né? Aham Aí morre os dois com Com o set no inventário Quando chega daqui de assar Ela nasce tudo? Não Olha Eu peguei Parada infestada Será que se eu colocar aqui Ele termina de Fazer os bichinhos? Pegou o que? Ah O negócio de infestado Como é que tá? As folhas? Ah, continua Bota um bichinho aqui no Na árvore Qual delas? Que eu coloco na maior salta aqui Que tá separada? É Essa aqui Tá de lado do baú, hein? Fica dois pra esse mais rápido Eu vou deixar um sobressalente aqui no baú Por que que você botou aqui no chão? É porque eu tava com Essas Essas septins Infestar Septins não Essas Essas flores infestadas No meu inventário Só que não terminaram de Fazer ainda, sabe? De decompor De infestar De trabalhar Sei lá De fazer cedo Entendi, entendi Ah, tão terminando É, tá funcionando Deu certo Chega pro lado daí Tá bom E se você fizer um caminho assim Será que ela passa pra outra? Eu acho que passa Vamos ver Deixa ela aí Vai passar pra toda, você sabe, né? Ó, fiz o carvão vegetal Ah, tu já fez a fornalha, né? Aham Aí temos 12 tochas agora Pra iluminar o caminho Ih, não dá não A parte de baixo não coloca, né? É Deixa eu pôr aqui Tá Ou tá muito bem iluminado Ou o F7 não funciona Tá, agora coloca mais folhas aqui Que a gente precisa fazer Mais esse negócio Pra fazer areia e Cascalho É a folha onde? Nesses barrios aqui Cadê com um pouco? Ok Ó, tá passando lá pra cima Eu tirei a árvore Mas é, agora que eu fiz É, mas você pegou uns infestados aqui, ó Não, pegou não É, eu acho que já tem Já tem Não vai precisar de muita Dessa coisa, mas não vai Tá infestado? Não, eu falo Muita linha Linha não Acho que por enquanto não Olha, agora deu semente de Pumpkin Pumpkin abóbora, né? É E deu semente normal Deu semente normal de trigo Deu pedra pra caralho Deu 15, 16 E agora o que você vai fazer com isso? Tem que fazer o hammer Como é que faz o hammer? Deixa eu fazer nessa aqui de cá Que ela é mais legal De fazer as coisas Já que sobrou um pouquinho de pedra Que eu fiz muita Quase que eu jogo fora também Pega isso aqui, ó Peraí Pega o machado Deixa eu quebrar esse negócio aqui Aí girou o cascalho Hum E agora passou lá na peneira? Eu não lembro o que que cascalho dá Mas assim Você passou? Passa na peneira aí o cascalho Vê o que que dá Nada Nada? Que pena Aí do cascalho a gente faz areia Que a areia é mais útil Ah, deu minério, ó Minério de quê? Liga aí, ó Peguei lá Aí, cadê você? Hum Ah, isso aqui é aquele que se esquentar É o minério quebrado Acho que ele dá ferro Dependendo de como esquenta Aí a areia Eu sei que ela dá alguma coisa também Deixa eu ver o que que ela dá Deu nada Calma que ela tem que dar alguma coisa Deu nada não Já foram duas que eu gastei Mas tem quantas aí? Cadê aquela semente de cana? Tem três Quatro Aquela semente que você pegou de cana de negócio Não tem que ter um rio perto? Não sei Vê se ela bate aí ou não Não Não, né? Tem que ter aquele coisinha pra arejar a terra? Não sei Ah, eu voto em você pegar aquela areia que você pegou ali E passar daquilo de novo Pra ver se dá Pega lá Tá no cantinho ali Ah, não, peraí Eu tenho pedrinho aqui, ó Engraçado Onde você crava com o direito ele dava O que que dá pra fazer com as coisas? É isso mesmo Ó, com aqueles bloquinhos de ferro A gente consegue fazer iron gravel É o cascalho de ferro Tem que ter quatro dele pra fazer Aí a gente coloca eles pra ferver que dá ferro Opa, opa, opa Para tudo Que nesse ponto a gente termina a era da pedra E entra na era do ferro E começamos a fazer as máquinas um pouquinho mais avançadas O que vai ser muito legal Vocês vão ver no próximo vídeo As máquinas trabalhando Porque a parte do trabalho pesado passou Acabou Já era Eu vou poupar vocês do trabalho pesado E vamos cair nas máquinas direto Que é o mais legal Mas, mas No próximo vídeo Lembrando Dá o like se não deu Se inscreva se não for inscrito Tchau Ah, me sigam nas redes sociais Instagram Twitter Facebook Principalmente Instagram Que no Instagram Eu sou uma pessoa muito legal Muito respeitosa E conversa com todo mundo, beleza? Tchau galera Até o próximo vídeo